Quem comprou, comprou. Preço da Super Meteor 650 pode aumentar em breve. É, americano, não é uma notícia fácil, mas também não é uma notícia oficial, mas tem sido comentado nos grupos de concessionários, principalmente da relação dos vendedores com os compradores, de que o preço da famigerada recém-lançada nova Super Meteor 650 pode aumentar ao final do primeiro lote de 650 motos, que foi disponibilizado, inclusive está nesse site, está aparecendo na tela aqui. Então, se você não comprou, provavelmente esse preço poderá aumentar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem pano para manga para discutir nesse vídeo de hoje, americano. Mas antes, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário no vídeo, é muito importante para o YouTube entender que nós temos relevância na plataforma. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, que é a minha moto de uso pessoal, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz várias viagens aqui pelo Brasil. É só entrar nesse QR Code que está aparecendo na tela e automaticamente você, além de participar do sorteio da moto, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta plataforma do YouTube e participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Super Meteor 650 foi lançada na segunda-feira dessa semana, que passou no dia 8 de abril de 2024, apresentada ao público em uma live lá da Royenfield, que nós retransmitimos aqui no canal, inclusive foi bastante visualizada aqui. Tivemos pico aí de mais de 1.700 pessoas ao vivo aqui assistindo junto com a gente, e os preços ficaram na casa dos R$ 33.990, R$ 34.490 e R$ 34.990, abaixo dos R$ 35.000 para a versão mais completa, aquela que vem com bolha para a brisa e com o sissibar. E a versão intermediária vem só com o sissibar e a versão de entrada vem sem a bolha para a brisa e sem o sissibar. Exatamente como aconteceu lá com as Meteor 350 na época que ela foi lançada. E o fato é que esse preço aparentemente é um preço promocional, e que essa moto vai aumentar de preço. Eu tenho aqui um print de uma das conversas de um comprador, que é amigo aqui do canal, falando com uma concessionária da Royenfield, obviamente eu não vou revelar nem a concessionária nem o nome das pessoas, mas tem o texto aqui na tela que fala o seguinte, ele pergunta se o valor ficaria em torno de R$ 35.000 mesmo, e o vendedor responde o seguinte, isso somente para as primeiras 650 unidades vendidas no Brasil. Ele fala, então o preço nas lojas será maior? É isso? E o cara fala assim, acredito que sim, deve aumentar cerca de R$ 1.000 em cada versão. Óbvio, pessoal, não é uma informação oficial, são conversas de bastidores, não sabe até quando essa conversa pode ser sim, também um argumento de venda, para o cara fechar uma venda e tal, mas me parece bastante especulativo essa história toda, e não me parece difícil de que isso aconteça, principalmente se esse lote se esgotar em uma velocidade muito rápida, até porque se 650 motos são vendidas, nós precisamos que a empresa produza pelo menos mais um outro lote, e obviamente isso demanda tempo, então pode ser que na apresentação desse segundo lote, tenha algum reajuste de preço. Eu particularmente não concordo muito com isso, tendo em vista que foi uma decisão interessante da empresa chegar com esse preço abaixo de R$ 35.000, para que a moto se torne competitiva no mercado. Não que R$ 35.000, que é o preço da versão mais completa, seja um preço lá nas alturas, é só nós lembrarmos que tem motos, por exemplo, como a Saara 300 da Honda, que é anunciada por um preço no site, mas nós sabemos que ela chega quase na casa dos R$ 35.000, dependendo do concessionário Brasil afora. Uma outra vantagem também é que a Royanfield padronizou o frete das motos Brasil afora, não tem mais aquela diferença entre as concessionárias, o cara pagava um preço em São Paulo, um preço no Nordeste, um preço no Norte, um preço no Sul, não existe isso mais. Você entra hoje no site da Roy, isso funciona para todas as motos, você tem lá o preço do site, é exatamente o preço que você pagará na concessionária, mas eu acho também que aumentar o preço nessa altura do campeonato, pode ser um movimento muito arriscado. Nós temos que lembrar que essa moto, ela chega no mercado com uma grande expectativa, de resgatar esse universo custo na casa das 650 cilindradas, que foi abandonada lá atrás, com saída de motos como, por exemplo, a Honda Shadow 600, a Yamaha Dragstar 650, a Suzuki Boulevard M800, dentre outras motos que nós tínhamos naquela época. Mas essa entrada e esse resgate, ele precisa ser compatível também com o bolso das pessoas. Quanto menos custar a moto, ou se esse preço ele é mantido, maior é a probabilidade de que pessoas, até mesmo de outros estilos, comprarão essa moto para se iniciarem no universo custo, principalmente aquelas pessoas mais conservadoras que não querem colocar dinheiro em motos usadas, motos com mais de 20 anos de uso em algum caso, em alguns casos, vamos colocar assim. E você, o que você acha dessa história toda? Conta para nós aí, você deixaria de comprar da Roy Enfield se houvesse realmente esse aumento de preço aí? Lembrando de novo, pessoal, não é uma informação oficial, a Roy não falou nada com relação a isso, mas são mensagens aí printadas de conversas de vendedores da própria marca, que representam um concessionário com os seus clientes, já indicando a possibilidade de haver um aumento de preços. Vamos ficar de olho nessa história toda, se realmente esse aumento houver, vamos tentar trazer aqui em primeira mão, eu particularmente espero que não, espero que ela possa manter esse preço, pelo menos por um bom tempo, para que as motos sejam pulverizadas no mercado brasileiro, para enriquecer esse nosso movimento custo. E você, o que você acha dessa história toda? Dê sua opinião, é muito importante para nós. Chegou até aqui, Americano, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, e dá aquela moral para a gente. Excelente final de semana, um abraço para você, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.